Beleza rapaziada do GCP? Luísa por cá, Fena Jeep Brusque Santa Bela Catarina Passando aí a propaganda aí, vai vendo Tem umas canas aí, seis Seis por seis, hein Corpo de Bombeiros Voluntários Eão, as Peuna, as curras, rodeio Seis por seis, hein Union Ação ! ... ... ... ... ... E aí